Queridos, como nós comentamos na semana passada, nós vamos estar falando nesses domingos sobre Natal. Domingo passado nós iniciamos falando um pouquinho sobre o primeiro Natal, o significado do Natal. E nós precisamos trazer realmente de volta isso. Nós precisamos resgatar esse significado verdadeiro que a Bíblia nos mostra. E somente isso, nem mais e nem menos. Nós temos que resgatar a palavra de Deus, resgatar aquilo que ela nos ensina. E hoje nós vamos não desmentir, o que também seria, mas desmistificar algumas coisas sobre o Natal que alguns creem, que alguns fazem, que alguns montam e que não se encontra a respaldo bíblico. E nós temos que ter um certo cuidado, queridos. Porque se não, nós corremos um grande risco de fazermos algumas coisas que parecem estar na Bíblia, mas não estão. E por falar em parecer estar na Bíblia, temos que lembrar que hoje, o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. É o dia da palavra de Deus. Eu, particularmente, tenho umas dificuldades com o dia, assim. Porque quando você acerta um dia para isso, parece que o outro dia não é dia. Todo dia é dia da palavra, todo dia é dia da leitura, todo dia é dia de você meditar nesta palavra, de você debruçar em cima dela e de você compreender algumas coisas maravilhosas que nós temos na palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre os personagens do Natal. Hoje vamos falar de alguns desses personagens e semana que vem nós damos continuidade um pouquinho nesses personagens. O nascimento de Jesus foi cheio de acontecimentos. Várias coisas acontecendo e vários personagens envolvidos nessa história. Alguns até são envolvidos sem estarem lá. Alguns até colocaram eles lá. Eles nem estavam lá, mas deram um jeito de colocar. Por isso nós temos que ter a palavra de Deus como algo firme em nossas vidas. Nós temos ali José, Maria. Nós temos os pastores. Nós temos ali a presença de Jesus. Nós temos ali Herodes. Nós temos uns tais de reis magos. Dizem que há três. E até tem o nome deles, né? Baltazar, Gaspar e Melchior. Não é o cantor. Tem até o nome desses camaradas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre eles. Vamos ver quem que eles são. Da onde vieram. E vamos também saber o que que os três estavam intrometidos lá na manjedoura. Intrometido? Eles não, né? Nós que colocamos os três lá na manjedoura. Nós vamos entender algumas coisas sobre isso. Mas é algo muito importante. É maravilhoso quando você começa a meditar sobre os personagens e seus significados. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os presentes. Dos três. Aí sim, certeza absoluta. Ah? Dos três presentes que foram trazidos. O que eles significam? Qual é a razão desses presentes? Vamos compreender então um pouquinho sobre quem são esses magos. Ou esses reis magos, né? Em que alguns colocam. A primeira verdade é que a Bíblia não relata em nenhum dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O nome desses homens. Não tem. Então se você monta o teu presépio. E na manjedoura você começa a colocar lá. Jesus, José, Maria. Os pastores. E você coloca lá três. E chama eles de Belchior, Baldo, Sazar e Gaspar. Primeiro, a Bíblia não fala que esse é o nome deles. Nós vamos ver que a Bíblia nem fala que eles deveriam estar lá. Não era nem para estar lá. Mas a Bíblia não fala no nome deles. Ou seja, essa informação não é bíblica. O nome dado a esses personagens não é bíblico. Você não vai encontrar na palavra de Deus nada que se refere ao nome desses personagens a não ser que eles trouxeram presentes para o menino Jesus. Isso nós temos relatado. Essas informações são baseadas em tradições que não podemos dizer se são ou não são. Foram feitas pelas tradições. Muitos séculos depois. O fato é que nos escritos bíblicos inspirados nenhum dos escritores citou nenhum desses nomes. E por que eu coloco que nenhum dos escritores bíblicos inspirados é porque lá na frente eu vou citar um escritor de um livro apócrifo que cita esses nomes. Da onde vem essa tradição? Mas, biblicamente, a tradição bíblica pela qual nós devemos nos apegar ela em nenhum momento relata o nome deles. A segunda coisa que precisamos entender é sobre três magos ou três reis magos. A questão dos reis. Segunda verdade é que a Bíblia não cita que eles eram reis. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dia do rei Herodes eis que vieram uns magos do oriente de Jerusalém. Mateus 2.1 Mais uma vez, a Bíblia não relata que eles eram reis. Já vamos chegar aonde essa tradição começou. Mas ela não é bíblica. É uma tradição apócrifa. Ou seja, é uma tradição que não foi encontrada nos escritos inspirados nos livros bíblicos, mas foram encontrados em outros livros da época. E foram enxertados a tradição bíblica. O que é muito perigoso, queridos. Porque a possibilidade disso se tornar uma heresia é muito grande. A palavra magos nos leva a crer que eram homens estudiosos das estrelas. Trabalhavam estudando astronomia, que é o estudo do movimento dos astros. Pelas narrativas bíblicas é impossível afirmar que eles eram reis de alguma nação. Então, ô pastor, o senhor já disse que eles não tem nome deles na Bíblia, agora diz que também não eram reis. Eita, o que vai sobrar deles? Sobra deles um coração voltado para as profecias do Antigo Testamento que os judeus não prestaram atenção, mas eles sim, e trouxeram presentes ao Menino Deus. Isso sobra. E isso, queridos, é mais do que importante, do que o nome, do que a posição. saber que eles entendiam das profecias e vieram para adorar e se prostrar diante do Menino Deus. Ora, três magos. A terceira verdade está ligada ao número de magos que foram ao encontro de Jesus. Conforme vemos representando o nosso tempo, se dá o número de três. A Bíblia não fala que é três. A Bíblia fala que foram uns magos. Uns magos. A Bíblia vai relatar que eram uns magos. O que nos leva a verificar que era mais de um. Mas não sabemos quanto ao certo. Podia ser até quatro. Quatro, cinco. De repente, fizeram uma vaquinha lá. Dois compraram um presente. A gente não faz isso quando vai às vezes nas casas com os irmãos. Vamos lá levar um presente. A gente faz junto. Compra um presente melhor e aí junta dois, três e compra. A Bíblia não relata que eram três. Entretanto, quando nós vimos lá em Mateus 2, 11, entretanto na casa viram o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e adoraram e abrindo os tesouros entregaram suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Não tem como dizer que cada um levou. A Bíblia não relata. Se a Bíblia não relata, tudo o que eu posso fazer é conjecturar. É penchar. É filosofar. Mas eu não posso determinar. O interessante é que nesse mesmo texto de Mateus 2, 11, responde um outro, uma outra questão sobre esses magos. ora, esses magos foram ver Jesus aonde? Segundo o texto. Prostrando-se e o adoraram e abrindo os seus tesouros. Lá no primeiro verso diz, entrando na casa. Então, se você tem presépio na sua casa e está lá os magos, tira eles. Tira eles, que eles não pertencem ao presépio. Monta uma casinha do lado, coloca Jesus e Maria dentro da casinha e aí coloca lá os magos dentro da casa. mas não são do presépio. Eles estão lá não de intrometido. Nós é que colocamos eles lá. Mas eles não foram visitar Jesus na manjedoura, lá no estábulo. Eles não foram lá. Eles encontraram Jesus já na casa. Já na casa. O texto fala sobre isso. As figuras tradicionais do Natal mostram que os magos teriam ido visitar Jesus na estrebaria, como nós temos, o tradicional. Essa é mais uma inverdade. Os magos visitaram Jesus em uma casa. Ora, também não podemos dizer ao certo qual era essa casa. Se era de José, de Maria ou de outra pessoa. Não podemos dizer e afirmar de quem era a casa. Mas podemos afirmar que eles foram e se prostraram e adoraram o menino Deus em uma casa. E é bem provável que tivesse passado já alguns meses do nascimento. Ou seja, os magos nem devem estar no presépio porque não estavam e também porque nem chegaram naquele templo lá. Provavelmente, chegaram meses depois. Pastor, só acabou com o presépio lá de casa. É agora, o que eu faço com o meu presépio lá da casa? Como é que eu vou tirar? Eles são grudados no presépio, pastor. Não tem, vou quebrar e estragar meu presépio. Querido, quer deixar? pode deixar. Não vai mudar. Mas o que você precisa saber é o que a Bíblia diz e afirma. Sabe por quê? Porque se você não consegue entender e crer e saber aquilo que a Bíblia afirma e fala, não só isso pode passar abatido. O que de certa forma não vai mudar a tua fé. O que de certa forma não vai mudar e nem mexer na sua salvação. Mas algumas coisas na palavra de Deus que nós não observamos. Passamos por cima porque a tradição diz que é e nós colocamos como verdade em nossas vidas. E colocando como verdade em nossas vidas, nós corremos um grande risco de estarmos pregando e ensinando heresias. aqui é apenas um erro de uma tradição de uma história mas quantas histórias e quantas heresias quantas distorções da palavra por falta de conhecimento nós podemos cometer. A Bíblia diz assim errais pois não conhecem nem as escrituras nem o poder de Deus e o povo erra peca e padece porque não conhece a palavra erramos em algo simples mas também podemos errar em algo grande e aí é o perigo e aí há o risco nós temos que estar atentos a palavra pastor então de onde veio essa história toda desses reis magos esses personagens que é pra tá e não tão apareceram no lugar errado chegaram na hora errada como é que é esse negócio ora em Mateus 2 de 1 a 12 você vai ter o relato desses magos é ali que você vai encontrar a história desses homens que visitaram o menino Jesus trazendo presente ouro incenso e mirra mas da onde surgiu muito bem essa tradição é uma tradição encontrada em um livro apócrifo do século 16 o evangelho apócrifo armeno da infância queridos há muitos livros apócrifos escritos no período de Jesus pós Jesus há os evangelhos apócrifos há apocalipse apócrifos ou seja apócrifos é aquele que não pertence que não é eles estão ali do lado mas não foram inspirados divinamente por Deus contém relatos de história que podem ser ou não ser verdadeiros a sua palavra a sua escrita não pode ser encarada como algo fidedigno de uma crença pura genuína e autêntica são livros escritos se são verdades ou não são não tem como afirmar a não ser quando eles vão de encontro a palavra de Deus quando eles vão de encontro a palavra de Deus assim como dizer se são verdades ou não mas a grande maioria desses livros contam apenas relatos da época e esse livro apócrifo vai contar esta história e aí nós temos então essa tradição no capítulo 5 a partir do verso 10 desse livro diz assim um anjo do senhor foi depressa ao país dos persas para avisar aos reis magos e ordenar a eles de ir adorar o menino que acaba de nascer ora por essa tradição aqui nós já vamos entender que eles não chegaram cedo que acabaram ele anunciou acabou de nascer o senhor para sair da persa até para chegar em Belém levava muito tempo não eram dias não eram semanas esses depois de ter encaminhado durante nove meses tendo por guia a estrela chegaram a meta exatamente quando Maria tinha dado a luz precisa-se saber que naquele tempo o reino persiano dominava todos os reis do oriente por causa do seu poder e das suas vitórias esses três reis magos segundo essa tradição eram irmãos Melchior reinava sobre os persianos Baltzazar era rei dos indianos e Gaspar dominava nos países dos árabes é daqui que vem essa tradição é uma tradição que inicia no século 16 16 queridos século 16 a igreja a bíblia já tinha sido escrita já tinha sido anunciada já estava tudo certo estava tudo ok esse cânon bíblico já estava fechado a tradição da igreja já estava formada precisamos entender que a tradição da igreja ela vai até o século 3 até ali o século 3 a tradição da igreja foi formada depois do século 3 queridos quando a igreja deixou de ser a igreja perseguida e começou a ser a igreja agora do rei a igreja agora estatal aí querido esquece tudo que começou depois que se tornou estatal pode esquecer que aí complicou o negócio porque daí deixou de ser a tradição da igreja a tradição de Deus e começou a tradição dos homens então queridos essa tradição ela não vem ela não vem das escrituras pelo menos não das escrituras sagradas eu preciso compreender porque queridos eu preciso entender que a tradição que deve ser preservada praticada e anunciada é a tradição bíblica está escrito na palavra de Deus eu creio eu acredito eu anuncio eu pratico se não está escrito na palavra de Deus opa peraí mas Deus me revelou de vez em quando tem alguns que chegam assim mas Deus me revelou e Deus me falou que deve ser feito isso isso é aquilo aí você vai lá para a palavra de Deus e ela diz assim toda escritura e toda palavra já foi divinamente inspirada tudo que a humanidade precisava saber já está escrito nesse livro então Deus não vai revelar mais nada a não ser do que aqui está escrito até porque querido já é difícil a igreja cumpriu o que está aqui né é difícil cumprir o que está escrito nesse livro Deus vai ficar revelando mais o que Deus revela queridos e é algo que nós precisamos ter a compreensão o que Deus revela é algo pessoal e íntimo para você para a sua vida mas aquilo que Deus revela para você aquilo que Deus faz você viver é para você porque se fosse para a igreja Deus deixaria escrito nesse livro as experiências que você tem é para a sua vida é para o seu crescimento porque se fosse para Deus querer que a igreja vivesse isso estaria escrito nesse livro porque tudo que nós precisamos já está escrito nesse livro e aí por isso nós temos que meditar de manhã de tarde e de noite nessa palavra para sabermos aquilo que Deus tem para nós para sabermos a orientação do Senhor sobre as nossas vidas para saber a direção de Deus para as nossas vidas porque se assim não fazemos corremos um grande risco de adotarmos práticas que não são práticas da palavra não são práticas bíblicas não são práticas da igreja mas são práticas e tradições humanas que os homens inseriram e isso é prejudicial a vida da igreja a vida do cristão sabendo então queridos disso vamos agora aquilo que a Bíblia fala que eles fizeram a Bíblia fala então que eles trouxeram três presentes eles chegaram se prostraram adoraram e trouxeram então três presentes ouro incenso e mirra vamos pegar um pouco ali e agora sim vamos estar lendo no evangelho de Mateus capítulo 2 o capítulo 2 a partir do verso 1 e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém e perguntaram onde está aquele que é nascido o rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo e o rei Herodes ouvindo isso perturbou-se e toda Jerusalém com ele e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo e lhes disseram em Belém da Judéia porque assim está escrito pelo profeta e tu Belém terra de Judá de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá porque de ti sairia o guia e há de apacentar o meu povo de Israel então Herodes chamando secretamente os magos inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que eles que a estrela lhes aparecera e enviando-os a Belém disse ide e perguntai diligentemente pelo menino e quando achares participaimo para que também ou vá e adore e tendo eles ouvido o rei partiram e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até que chegando se deteve sobre o lugar onde Jesus estava o menino e vendo eles a estrela alegraram-se muito com grande júbilo e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe e prostraram e o adoraram e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas ouro incenso e mirra e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes partiram para a sua terra por outro caminho queridos é uma história interessantíssima esses magos não eram judeus eles não estavam na terra prometida mas eles sabiam da profecia eles conheciam a profecia e olha mesmo eles não sendo ao sair desta visita ao invés de voltar para o rei Herodes Deus fala com eles não volte vamos por outro caminho porque aquele rei não tem boas intenções há então um agir de Deus queridos isso me mostra e nos ensina que quando Deus quer algo ele faz e não importa quem quer ou não quer Deus faz o que eu tenho aprendido nessa caminhada cristã é que o seguinte ou você que crê quando Deus direciona ouve e faz ou se prepara Deus vai passar por cima de você como isso e cadê o amor pastor o amor de Deus é igual a sua justiça se você não quer sai da frente porque Deus vai fazer sabe por quê porque Deus não precisa nem de você e nem de mim para fazer as coisas ele é soberano para fazer os judeus não queriam adorar o menino Deus nem estavam ligados na profecia mas Deus queria mostrar ao mundo que o menino Jesus o Messias o Salvador o Emmanuel o Deus de conosco tinha nascido então ele traz de outro povo de outra nação homens que viessem e reconhecessem aquele menino como o Salvador como o rei de Israel e não só isso ainda fez aqueles magos chegar até o rei Herodes ó rei seguinte estamos sabendo que o rei nasceu dizendo assim de tabela estamos sabendo que você não é o rei a profecia se cumpriu Jesus nasceu e nós queremos saber quem ele é e nós não trouxemos presente para o senhor não porque era comum quando você viesse de outra nação quando você se apresentasse diante do rei do verdadeiro rei era praxe você entregar presentes eles não trouxeram presentes para Herodes eles estavam dizendo nós sabemos que você não é rei nós sabemos a profecia se cumpriu nós queremos saber onde está porque o presente foi para ele para o menino Jesus queridos é algo extraordinário isso e isso queridos é a palavra que se completa o livro de João lá no primeiro capítulo vai dizer assim e ele veio para os seus mas os seus não o receberam porém todos aqueles que o aceitaram como senhor e salvador lhe deu agora agora tiveram direito de serem chamados filhos do judeus altíssimo eu sou filho por adoção mas eu sou feliz porque o amor de pai para com filho biológico de adoção é igual ele me escolheu ele me escolheu e aqui já mostra isso os judeus não estavam nem aí para as profecias e para o nascimento do salvador então jesus levanta deus levanta homens pega lá uns tais magos lá do oriente de outra região de outro povo de outra cultura de uma outra crença e diz ó nasceu vão lá se prostrem e adorem queridos é algo sobrenatural agir de deus e deus está mostrando jesus veio para todos para todos que se prostrem e o adorem para todos que se coloquem e reconheçam que ele é senhor e salvador então esses homens chegaram se prostraram e o adoraram e ali então abriram seus tesouros e lhe ofereceram primeiramente ouro queridos ouro ouro é preciosíssimo algo nobre você não dá ouro para qualquer um é vai dar presente é ó se você gosta de fazer isso eu em fevereiro faço aniversário pode me trazer ouro mas você não faz isso vou lá no aniversário vou levar ouro ouro na tradição ouro naquele tempo era só dado para reis era um tesouro um presente somente para reis a família de jesus era pobre prova disso é que quando eles foram fazer a oferta lá no tempo Lucas 2 24 eles fizeram uma oferta com pombinhos pombinho era o mais barato dos animais que tinha lá para fazer oferta tinha vários animais pombinho é povão tem dinheiro então vai lá mas o que importa não é o tamanho da oferta o que importa é o coração não é? não é isso que nos mostra a oferta da viúva não importava o valor e a quantidade mas do coração mas isso mostra que a família de jesus não tinha condições seu nascimento foi num estábulo se tivesse dinheiro hotel cinco estrelas mas não tinha Deus por sua provisão mandou aqueles magos levarem ouro para que jesus para servir como fonte de sustento naquele período em que teriam que fugir para o egito o ouro significa que jesus é rei somente um rei superior poderia receber ouro de outros reis naquele tempo só se presenteava com ouro reis e autoridades maiores é que podiam levar ouro não era nem qualquer um era só autoridades ali ao reconhecimento que jesus ele era rei e ali mostra o cuidado de deus dando sustento para a família de jesus para que a família pudesse fugir para que a família pudesse se sustentar para que pudesse então se resguardar ter proteção quando se dá ouro e do ouro é algo extremamente precioso tanto que muita gente quando vai investir investe no que? em ouro e ouro garante uma vida de futuro não é doutor? garante não é? é que dizer que uma pouquinho de ouro não é? uma pepita ia fazer tudo o que fez não é? vocês não conhecem essa história do doutor? conversa com ele conversa como deus proveu tudo o que ele tem hoje a família e tudo o que ele tem por causa de um pouquinho de ouro quer saber como esse homem foi abençoado e é abençoado? não vou contar toda essa história não vai conversar com ele né? converse com ele e você vai saber dessa história deu sustento deu sustento para a família querido isso nos leva a pensar o que que você tem dado para Jesus? naquela época o ouro era o que mais precioso se tinha para se dar e foi dado hoje sabe que mais precioso você tem? teu coração a tua vida e este é o maior presente que você pode oferecer e você tem oferecido a sua vida? o seu coração a Jesus reconhecendo que ele é senhor salvador reconhecendo que ele é o médico dos médicos rei dos reis o segundo presente foi um incenso o incenso era utilizado pelos sacerdotes no templo o que significado do incenso era a oração olha o salmo 141 um sacerdote um sacerdote acendia incenso quando fazia as orações pelo povo os magos deram incenso a Jesus porque ele era uma oferta sagrada além de servir ele estava ali para poder abençoar as nossas vidas o incenso simboliza que Jesus seria sacerdote e aqui está uma das essências no ouro ao reconhecimento de que ele é rei no incenso ao reconhecimento que ele é sacerdote e o antigo testamento fala justamente isso ele é rei ele é sacerdote esses presentes não apenas são presentes aleatórios mas são presentes que são trazidos para que se cumprisse as escrituras para afirmar que Jesus era o menino Deus agora o Messias segundo a Bíblia ele é o supremo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque os magos sabiam que Jesus intercederia por nós como sacerdote para sempre aqui nos mostra que somente Jesus intercede a Deus o próprio Jesus vai dizer eu sou caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim o incenso mostra que Jesus seria o sacerdote o sumo sacerdote aquele que estaria clamando intercedendo se sacrificando por nós mostra que aquele menino era o Deus que deixou toda a sua glória todo o seu poder para habitar e será que você reconhece Jesus como seu sacerdote que intercede pela sua vida ou você busca em outras coisas em outras pessoas a intercessão para chegar até Deus o terceiro presente a mirra mostra ele como profeta a mirra é um óleo cheiroso extraído de uma planta espinhosa era utilizado pelos profetas para ungir as pessoas que fossem consagradas reis ou para ministrar cura aos leprosos queridos aqui nós vemos aquilo que Jesus é rei sacerdote e profeta sabe porque rei sacerdote e profeta isso nós temos que ter muito claro nas nossas mentes porque depois de Jesus não houve outro rei Jesus é rei de fato Jesus é rei por direito se você pegar a linhagem de José e estudar um pouquinho sabe de quem de quem era parente qual era a linhagem de José era de Davi se continuassem a linhagem real José seria rei e por consequentemente Jesus também nasceria como príncipe como rei então Jesus ele é rei de fato e de direito ele é rei depois dele não há outro ora mas ele também é sacerdote porque depois dele não há mais quando nós vemos o relato lá da crucificação quando Cristo é crucificado e morre há o relato que aquele no templo aquele pano aquilo que separava o santo do santíssimo é rasgado de cima abaixo para mostrar que agora não há mais separação agora eu posso chegar livremente na presença de Deus por intermédio de Jesus ou seja eu sou o único sacerdote agora porque no passado os sacerdotes tinham que ficar entrando para oferecer sacrifício para que Deus perdoasse o pecado da nação agora não mais porque além de ser o último sacerdote ele é o próprio sacrifício vivo diante de Deus morreu pelos nossos pecados e ele é o último profeta ele é o último profeta porque ele veio e por último anunciou a vinda do reino de Deus eis que o reino de Deus está próximo eis que o reino de Deus está próximo queridos esses presentes não foram presentes aleatórios mas eles foram presentes que mostravam quem era esse Jesus e a sua autoridade máxima por isso eu posso crer e afirmar com toda certeza que eu creio que o meu Jesus ele nasceu o meu senhor o meu salvador não apenas nasceu mas morreu e ressuscitou e vive hoje eternamente ele é o meu senhor eu posso crer porque a bíblia me garante a bíblia é muito clara e através desses presentes e daquilo que eles significavam deixam muito claro sobre isso qualquer que um que venha ter dúvida é porque não conhece a palavra e como profeta ele sempre está falando aos nossos corações sobre a palavra de Deus sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós você tem reconhecido esse Jesus como rei como sacerdote como profeta queridos a compreensão dessas três palavras do sacerdócio de Cristo porque isso faz parte do seu sacerdócio completo ela implica diretamente na minha posição como cristão se eu entendo que ele é rei eu me prostro diante dele para fazer somente a sua vontade porque ele é rei se eu compreendo que ele é sacerdote eu só chego a Deus através dele e intercedo por meio dele e se eu compreendo que ele é profeta eu entendo que a minha vida e o meu futuro estão em suas mãos essa compreensão me leva a ter uma vida completamente diferente daquela que eu possa estar vivendo por isso queridos nesse natal é um período de nós nos rendermos a ele porque ele é rei ele é sacerdote e ele é profeta e não há depois dele nenhum e não há maior que ele ninguém ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim tudo nele começou e é tudo por meio dele e para ele esses magos só vieram para confirmar isso e trazer a certeza daquilo que hoje nós queremos sobre quem é Jesus e o que ele fez e tem feito por nós mas eu preciso ter uma vida de entrega e de renúncia colocando tudo o que sou e tudo o que tenho diante dele ele ia convidar você a fechar seus olhos